Já que a gente está falando de artes visuais, dá uma olhada nessa história, olha que história mais doida. Essa obra de arte que a gente vai colocar aqui no telão, ela se chama Retrato de uma Dama. Ela foi roubada há 22 anos e hoje, finalmente, esse quadro foi recuperado. Olha ele aqui, vigiado por seguranças. As autoridades italianas anunciaram que ela foi encontrada por acaso nos jardins do Museu Piacenza, no norte da Itália, dentro de um saco de lixo. Ela desapareceu em fevereiro de 97, enquanto era feita uma reforma no próprio museu. Agora está aí, recuperada. E você deve estar se perguntando ou pensando, mas quem pintou esse quadro? Foi um artista austríaco chamado Gustav Klint, famoso também por causa de uma outra obra, essa aqui, o Beijo. Gostou? Então fique ligado.